Virei o volante todo para a esquerda, depois todo para a direita Contei o número de voltas que dá para cada lado para que esteja centralizado Se não tiver, você saca o volante e centraliza Gira para cá, por exemplo, duas voltas e meia para a direita E para a esquerda dando três voltas Não, tem que equalizar isso aí, vai somar Vai dar cinco voltas e meia, né? Divide por dois, e você vai saber onde é o centro dele aí Bota ele no centro e trava o volante Primeira coisa que eu faço Volante reto Beleza O carro está aqui, garra na roda Bandeira lá na traseira Vamos botar o leitor Ah, mas eu não vou levar meu carro para alinhar Porque sempre que eu levo o carro para alinhar Os caras condenam tudo Se tiver tudo ruim, o cara tem que condenar mesmo Tem cara safado? Tem Se você não confia em nenhum mecânico Você tem uma opção de se tornar mecânico Daí você não precisa cagar na mão de ninguém Assim como eu fiz Eu faço meus carros Ah, mas aí É, o custo Tudo bom? Bom dia Bom dia Ah, mas aí o custo é caro É É o preço de não ser enrolado, né? Se você não quer ser enrolado Comprar uma máquina de alinhamento Uma rampa Ou faz uma vala E você faz Todo pedreiro é safado? É Aí você vira pedreiro Aliás Eu estou fazendo Eu estou mexendo na minha casa lá Eu recomendo você Pegar um dia de pedreiro Para você dar valor no pedreiro, hein? Então Você vai falar assim Ah, mas então Eu não posso depender de ninguém É Se você é pragmático De pensar que todo mundo vai te enrolar O certo é você viver só mesmo Mas se você Ah, mas eu não vou levar no alinhamento Porque no alinhamento não quer dizer nada Para que serve o alinhamento em si? Alinhamento é alinhar as rodas e o volante De forma que a roda traseira Fique alinhada com a dianteira E o carro anda de reto Não fique puxando É só para isso que serve E o volante reto, né? Mas tem gente que anda com o volante torto E não está nem aí Está tudo bem Aí para que tem esse negócio de cambagem? Cambagem É a posição que a roda Fica em relação ao carro Quando a cambagem é negativa Quer dizer que a base da roda Está mais para fora do que o topo E quando a cambagem é positiva Quer dizer que o topo da roda Está mais para fora do que a base O ângulo assim Vai gastar mais pneu Vai fazer mais curva mais rápido Vai gastar menos combustível Isso tudo influencia Influencia E está E o que é caster? Caster é aqui Roda para trás Roda para frente A roda pode estar muito para frente Ou muito para trás Lógico que se você pegar uma regra E medir aqui Se a lataria do carro não estiver perfeita Não vai dar certo, né? Então tem que ser medido com a máquina Ah, mas eu não acredito nessas máquinas não Então você faz no olho em casa Na linha E toca o pau Não tem problema Ninguém obriga você a fazer nada Você pode andar com o seu carro Como você quiser Cambagem Está zerado Por que ele fala que está zerado? Porque ele tem um nível eletrônico aqui dentro E ele vê que o carro Não está nem assim Nem assim Está zerado O Logos está zerado? O catálogo vai me dizer Ou você vai E pensa na sua cabeça Esse aí está bom demais Aí você faz Liguei o laser O laser bateu lá atrás Na 7,5 7,5 Mais um pouco Para 8, tá? Quando eu comecei a alinhar carro Eu queria zerar Ficar perfeito Depois de um tempo Eu vi que não tem jeito De ficar perfeito Então você chega O máximo próximo Está para dentro do 7 Um pouco aqui Então eu vou somar 7,5 Com 6,5 6,5 Com 7,5 Vai dar 14 Correto? Correto Divido por 2 Dá 7 Então você chega em 7 Aqui E 7 lá De forma que Se eu conseguir alinhar A roda aqui no 7 E a outra lá Já alinhei minhas rodas Mas a convergência Também me diz O que é convergência? O laser está batendo aqui Na casa 1 Dianteira positivo E o laser está batendo aqui Na casa 2 Dianteira positivo Eu tenho que tentar Chegar ao próximo Máximo de 0 Se o carro for 0 Mas em alguns casos Por exemplo Eu consigo nesse lado No positivo E do outro lado negativo Se eu somar negativo Com positivo Eu vou Fazer como uma matemática Vai diminuir E conserva O valor Conserva O sinal do maior Módulo Não é isso? Mais e menos A gente faz A conta matemática Ah, mas tem que saber Fazer matemática Para mexer na geometria É bom, né? É bom saber Mas Está aí O que eu vou fazer aqui? Minha direção da linha Está reta lá dentro Já travei, certo? Contei o número de votos Contei, beleza Preciso de 7 lá atrás Então aqui agora Como é que eu consigo Mexer nessa direção? Aqui, ó Esse braço Braço axial É que vai me dar A roda Virada para dentro Para fora Eu vou Folgar aqui E vou Chegar em 7 lá Vou fechar no caso Assim que o momento Que eu fecho lá Para 7 lá Ele vai chegar Perto de 0 aqui Porque a roda Vai fazer Esse movimento Nesse lado aqui Eu quero chegar Perto de 7 lá Então eu vou abrir Na hora que eu abrir Essa cabeça vai fechar aqui Pode dar Super errado aqui Mas eu vou ter que chegar Num valor X Que Que aproxime aqui Da tabela Na convergência E lá atrás Que as duas rodas Fiquem iguais Não posso deixar 6 lá E 15 aqui Aí o carro vai ficar Todo torto, né Lembrando que Às vezes você fala assim Ah, eu fui alinhar O cara falou que não dava alinhamento Porque estava a bucha estourada Realmente Se eu começar a mexer aqui E ele tiver com folga Nesse terminal ali Por exemplo Que é novo, ó Não vai dar Se tiver com a bucha estourada E o carro começar a deslocar Como que você vai conseguir Dar a GMT no carro Não tem Aí o cara Condenou meu pivô O cara condenou meu bandeja Lógico Se tiver tudo empenado, amigo Não tem pra onde correr Por exemplo, ó Essa bandeja tem um golpe aqui Tá vendo, ó Tá vendo Bandeja de logos Já não é a coisa mais forte do mundo Se ela tem um golpe Ela vai ficar forçando Ela pode ter empenado a bandeja E você acha Não, mas tá Olhando aqui Tá bem bonitinha Mas não tá Tá tudo marcado, ó Então às vezes você vai falar assim Ah, mas o carro tá todo torto Eu tenho que refazer o carro todo Se você quer alinhar o carro Se você quer zerar a GMT Se você não quer o carro puxando Comendo pneu torto do outro lado Você tem que fazer Aí, por exemplo Ah, pivô tá ruim Troca pivô Terminal tá ruim Troca o terminal Buxa tá ruim Troca a bucha Ou troca a bandeja inteira Geralmente é melhor trocar a bandeja Porque muitas vezes Vai tirar essa bucha aqui E empenha a bandeja Tá aí Aí você vai falar assim Ah, mas o cara Por isso que eu não levo no alinhamento Porque eu prefiro ficar andando Com um carro ruim Então é opção sua Claro que é opção sua O equipamento de alinhamento Tem um custo Uma rampa dessa não é barata Uma rampa dessa é uns 15 mil reais 15 mil reais Se eu não me engano Essa rampa O alinhamento aí É mais uns seis Então aí Você vai O cara imobilizou aí Por exemplo Por alto aí Vamos botar 20 mil reais De equipamento Pra te atender Você chega lá no cara Que quer pagar 35 reais E quer que o cara resolver O que Que vantagem tem disso Trabalhar pra você Não tem vantagem nenhuma Os caras botam de isca Pra chamar E pra trocar peça mesmo Eu reconheço Mas eu não cobro isso Pra alinhar o carro Porque eu vou subir Eu vou mexer É o tempo que eu tô perdendo aqui Se eu te cobrar 35 reais Pra ficar Um dia todo mexendo no seu carro Eu vou comer o que Então pensa nisso aí Quando você for alinhar Vai no alinhamento Não vou alinhar Não vou alinhar em casa Eu vi no youtube Um vídeo que tem um cara Faz com a linha Aí tu faz em casa E aí você Não passa raiva Entendeu Porque Quem vai decidir Que vai pagar é você É igual Teve um cara Que veio olhar Meu equipamento Que queria comprar Aí ele falou Esse preço teu tá caro E eu pensei Quem disse Eu vendo o preço Que eu quero Se o preço não me interessa Eu não vendo É assim que funciona Qual é o certo Qual é o certo É o 6 É o 7 Não Ó Agora aqui eu botei no 6 Pô mas tava 7 Ia dar 14 Tá mas Qual que fica melhor Eu consegui 6 Dos dois lados Se tá visível lá Tá 6 E com 6 Dos dois lados A minha convergência Ficou com A minha convergência Ficou Da cabeça de lá Batendo no 1 Positiva E da cabeça de cá Batendo quase no 1 Negativo Mais 1 Menos 1 É igual a 0 Convergência Zero Né Mais com menos Menos 1 Mais 1 Zero Né Eu vou subtrair E conservar o sinal No caso aí Zero Não é negativo Em positivo Zerado Ok É melhor eu colocar Então no 7 Não Se eu colocar no 7 A minha convergência Vai sair muito de um lado A roda vai ficar Uma roda mirada pra lá Alinhada E a outra não Então eu zero as rodas aqui Ah mas não deu pra zerar O carro zeradinho Não dá Realmente tem carro Que não zera Eu já consegui zerar A Santana Já O meu Santana Zerei O Duster Meu zerei A Paraty Já consegui zerar também Fica bem zeradinho Fica Mas aí tem que ter trocado Bucha Tem que ter trocado A bandeja Tem que estar boa E aí você consegue zerar Se não Não consegue Tem que começar a mexer Na suspensão Aí você fala assim Ah o cara condenou tudo É realmente O carro ficou alinhado Ficou liso Ficou certinho Mas o cara condenou Um monte de peças Isso que acontece Mas você não entende isso Eu acho errado O cara cobrar 35 reais pra alinhar Pra fazer de isca E você se sente lesado Realmente Se você Você entra num lugar Querendo gastar 35 reais E gastar 700 É ruim É por isso que eu falo aqui Quanto que é pra alinhar o carro Não O alinhamento Vai depender do que vai precisar Porque se chega um carro aqui É só conferir Às vezes você fala assim Não foi rapidinho Só botei a máquina Conferir e tava zerado Nem mexe Oh beleza Entende É isso que eu acho Que eu penso Que é salutar Ah mas no mundo Nos negócios Não funciona assim Então amigo O seu negócio É diferente do meu O meu negócio É assim Eu penso Que tem que Tem que haver Reciprocidade Se você quer receber Ser enrolado Você enrole Se você quer receber Fazendo uma propaganda Dos caras Me deu uma alcanceira Isso aqui também Viu Que fique claro É Se você quer Receber Receber Coisa boa Planta coisa boa Agora se você gosta De ser enrolado Enrole os outros Se você acha Que é importante Faça isso Como Na pede Obrigado.